Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais um vídeo, mais um momento juntos aqui com vocês de novo, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, ok? Bom, o nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você Você vai pensar numa pessoa e vamos descobrir como está o coração dela em relação a você Opção número 1, Ogum Opção número 2, Oxum Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Para você que foi casado ou casada, moraram juntos, tá bom? Adapte a sua situação Opção 3, Oxóssi Opção 4, Inhansã Para quem nunca teve nada sério É alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo Alguém que você quer ficar, tá bom? Canal Enigma do Oriente Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E vamos dar início a mais uma tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom, pessoal? Vamos na opção número 1 do Pai Ogum Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza essa pessoa, por favor Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver como está o coração dessa pessoa Em relação a você Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá, pessoal? Nem sempre vai combinar com a sua história Salve Pai Ogum Vamos ver como está o coração dessa pessoa Em relação a você Bom, pessoal Para você que escolheu aqui a opção número 1 Como está o coração dessa pessoa aqui Em relação a você Bom, essa pessoa aqui, gente É uma pessoa que no coração dela Quando ela pensa em você Ela pensa, sim, numa mudança É uma pessoa que tem sentimentos por você Tem um sentimento compartilhado entre vocês aqui O que você sente Essa pessoa também sente por você É uma pessoa que hoje Ela gostaria de te dar mais atenção Gostaria de te proteger E de se dedicar a você Por quê? Porque essa pessoa aqui Ela entende Que ela poderia buscar o equilíbrio para vocês Para vocês estarem juntos novamente Por quê? Essa pessoa tem amor por você É uma pessoa que Ela gosta de você Mas parece que vocês não estão juntos, tá? Essa pessoa aqui No coração dela Passa a vontade De tirar algum tipo de dúvida com você Ter um esclarecimento Para tentar resolver uma questão Para deixar a paixão florescer novamente Por quê? Essa pessoa tem muito amor por você E gostaria de ter uma oportunidade Ela sabe que para fazer isso Para que isso aconteça Depende dela fazer uma escolha Essa pessoa tem total consciência disso Que ela tem que fazer uma escolha Para poder ter uma harmonia com você E vejo hoje Ela com total capacidade De fazer essa escolha Por quê? Ela tem por você Uma admiração grande Tem uma atração Muito forte por você E essa atração Esse amor Essa paixão Vão ajudar muito Essa pessoa A equilibrar essa situação E fazer essa escolha Por quê? Aonde essa pessoa estiver Essa pessoa se encontra estressada Ou estressado Não se encontra num bom momento Por quê? A sua presença está muito forte Mesmo vocês não estando juntos Tá bom? Essa pessoa aqui Ela quer resgatar a história Que vocês viveram Ela quer mais uma chance Nesse amor Para esse relacionamento É uma pessoa que quer sim Ter um compromisso com você E buscar essa tão sonhada Reconciliação Essa pessoa aqui, gente Ela quer trazer Uma estabilidade familiar Para você Quer realizar o desejo dela De estar com você novamente Porque até então Isso seria uma concretização Para ela Porque hoje Ela gostaria sim De ter mais uma chance Com você Essa pessoa aqui Que hoje Ela pretende E quer lutar Pelo amor da vida dela Ela quer ter uma pessoa Que ela ame Que deseja ela Como ela realmente é E essa pessoa Ela só encontrou Isso em você Ela não conseguiu encontrar isso Numa outra pessoa Que ela está no momento Porque para muitos de vocês Essa pessoa está com alguém Na carta aqui Que ela está feita no seu caminho Em relação a essa pessoa Porque sinceramente Porque sinceramente Essa pessoa volta Para os seus caminhos Eu vejo aqui A razão e o equilíbrio Trazendo essa pessoa Até você Essa pessoa parece Que parou E teve um acordão E com isso Ela realmente conseguiu Ter um momento de reflexão E conseguiu entender O que ela realmente sente Por você Muitos de vocês Vão receber Uma notícia inesperada Dessa pessoa Que vai trazer Uma certa reviravolta Na situação de vocês No coração Essa pessoa já planeja Sim, tá Se reaproximar de você Com mais honestidade Com mais clareza E com paixão Demonstrando realmente A você Que ela tem sentimentos Fortes por você É uma pessoa Que hoje Ela está muito decidida Em tomar um caminho Demora só mais um pouco Mas essa pessoa Vai sair de cima do muro Vai tomar uma decisão Que vai beneficiar você E vai beneficiar ela também Carta 6 de ouro 6 de ouro fala Que essa pessoa hoje Ela não quer mais Um relacionamento desigual Tá gente Aparece aqui Ela com muita atração Por você Com muito desejo De estar juntos E aparece aqui também No coração Essa pessoa pedindo Ajuda a alguém Pode ser alguém espiritual Pode ser alguém Que vocês conheçam Mas alguém Vai ajudar você E se reaproximarem Tá Essa pessoa aqui Tem outras opções Ou pode ser casada Ou casada Pode estar se envolvendo Com alguém no momento Sendo que essa pessoa aqui Ela só quer você Por isso que eu vejo Que ela vai fazer uma escolha Mesmo que ela esteja Com alguém O caminho Que ela vai escolher Aqui Pelo que as cartas dizem É você Essa pessoa aqui Ela vai agir Até com uma certa Imaturidade Ela vai agir Sem pensar em nada Para poder se aproximar Com você Vem uma comunicação Inesperada Da parte dessa pessoa Aonde ela vai demonstrar O que ela está Sentindo por você Vai demonstrar desejo Vai demonstrar carinho E vai sim Te fazer um convite Tá Esse convite Vai ser uma oportunidade De vocês Acertarem as coisas Com leveza E alegria Aqui eu vejo Essa pessoa te convidando Tá Já tem essa vontade No coração dela E realmente Você vai ficar bem Balançada Ou balançado Com esse convite Vai ser uma coisa Que realmente Vai tocar no seu coração De uma forma Bem legal Tá É o recado Que o Pai Ogum Traz pra você No coração Dessa pessoa Tem você Simples assim Você tem um lugar Certo No coração Desse ser humano Tá bom Deixe o seu nome Para a corrente De oração Deixe o nome Da pessoa Que você gosta O nome Da pessoa Que você ama Deixe Tudo Que você Quiser Faça os seus pedidos Para que o Pai Ogum Possa te atender Para que o Pai Ogum Possa abrir seus caminhos Tirar todas as armadilhas Tirar todas as perseguições E trazer a boa sorte Se você achou Que essa opção Não combinou com você Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Tá A resposta É via gravação De áudio Ou gravação De vídeos Pelo WhatsApp E é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove Tá pessoal Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos para mais uma tiragem A tiragem A opção número dois A opção da Mãe Ogum Essa deusa maravilhosa Mãe Ogum Que Mãe Ogum abençoe a todos Hoje, amanhã e sempre Lembrando que a opção dois também São para pessoas que já tiveram Relacionamento sério Ou moraram juntos Tá Morar iê iê Minha Mãe Ogum Vamos ver com a Mãe Ogum Aqui Como está o coração Desse ser humano Aqui em relação a você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Canal Enigma do Oriente Mentaliza aí A sua vida E desde já Eu peço A Mãe Ogum Que abençoe a todos Sinceramente Isso é meu voto Quando eu falo É realmente É o que eu desejo Salve Mãe Ogum Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Pessoal do número 2 Da Mãe Ogum Que já teve relacionamento com essa pessoa Como está o coração Dessa pessoa Hoje em relação a você Bom Essa pessoa O coração dela Em relação a você É um coraçãozinho Que tem muito desejo É um coraçãozinho Que tem uma paixão E é um coração E é um coração Que esse desejo E essa paixão Vão fazer essa pessoa Trazer novidades Para você Então veja aqui Essa pessoa Se comunicando com você Ela se mexendo Tá No coração dela Ela já pensa Em te procurar Ela pensa Em se movimentar Por quê? Porque essa pessoa aqui Ela entende Que você É uma oportunidade A ser agarrada Aqui também Vocês não estão juntos Há uma tristeza Há um sofrimento Com o final De um ciclo Com o encerramento Que houve entre vocês Essa finalização Não vai prevalecer A carta Rainha de Paus Fala Que haverá ainda Uma reaproximação Entre vocês Por quê? Existe muita paixão Existe muito tesão Existe muita vontade De estar juntos Por quê? Essa pessoa Entende que a sua energia É contagiante E essa pessoa aqui Ela está decidido Ou decidida A uma reaproximação Com você Existe muito Desejo sexual Existe ainda aqui Uma integração Essa pessoa pode Estar fazendo o que for Mas ela não consegue Te esquecer Sabe por quê? A carta do julgamento Fala que vocês Têm sim Uma linha Kármica Vocês têm Uma ligação Sim de outras vidas Essa pessoa aqui Ela pode fazer o que for Já pode estar separada Há 10 anos 5, 3 Não importa Essa pessoa Nunca vai te esquecer E ela já está Convicta Disso Por isso que essa pessoa Vai se reaproximar Tem muitos sentimentos Tem muita vontade Tem muitas lembranças E tem o desejo De ter um novo ciclo Com você A carta 4 de Paus Fala de estabilidade Fala de planos Fala de momentos felizes E felicidade juntos Ocasiões inesperadas Vão reaproximar vocês Tá? No coração dessa pessoa Essa pessoa sente isso Ela sente a sua energia Com mais força Ela sente a sua essência Posso falar pra vocês Que vem aí uma estabilidade Muito forte entre vocês Vocês vão voltar Com uma amizade Dessa amizade Total possibilidade De haver uma integração Ainda em relação a vocês Essa pessoa Muitas vezes a noite Ela fica pensando em você Ainda Essa pessoa aqui Quando aconteceu O mal entendido Que levou vocês A terem a separação Essa pessoa Se afastou Sentindo amor O amor nunca acabou Essa pessoa aqui Ela vai seguir A vida dela de antes Com você E vai deixar de vez O passado pra trás Aquele passado ruim Que trouxe um problema Entre vocês Essa pessoa vai esquecer isso Vem aí uma época De estabilidade Uma época de felicidade Essa pessoa aqui Vai te procurar Pode ter certeza A saudade é grande A lembrança é muito forte Tá? E aqui eu posso falar Pra vocês Que a mãe Oxum Está dizendo que Haverá ainda Uma estabilidade Entre vocês Haverá ainda Uma concretização Haverá uma chance Para o amor Entre vocês ainda Vem compromisso Vem uma reconciliação Entre vocês Logo, logo Vem aqui Uma estrutura familiar Ainda entre vocês Tá? Tem tudo pra dar certo Está no coração Dessa pessoa Dez de ouros E dez de copas Dez de copas É o final Feliz do amor É uma das melhores cartas Na área do amor Tá, gente? Fala que essa pessoa Te ama Ainda tem plenitude E alegrias A ser vivido Com essa pessoa Vocês vão ter Um reencontro Gente Esse reencontro Vai trazer felicidade Vai trazer uma riqueza Maior ainda Pra vocês Não acabou Não acabou a história De escrever De escrever que tem fé Pega saúde Prosperidade amorosa Prosperidade financeira E equilíbrio emocional Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos de equilíbrio emocional Sabedoria Deixe o seu nome Pra corrente de oração Ou o nome da pessoa Que você gosta Coloque os seus pedidos Para a Mãe Oxum Abençoar você Coloque cinco pedidinhos Aí pra Mãe Oxum Que Mãe Oxum Abençoe a todas Vamos agora Pra opção número três Do Pai Oxos Mas antes disso Vou fazer o meu comercial Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo As respostas São gravadas Via São respondidas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Tá No mesmo dia É dada a resposta Das nove horas Dezenove Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Que Pai Oxos Traga prosperidade Pra todos Vamos ver a opção número três Como está o coração Dessa pessoa Por você hoje Lembrando que é pra quem Nunca teve relacionamento sério Alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo Alguém que você está de olho Aquela paquera gostosa Canal Enigma do Oriente Viva Pai Oxos Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Será que você tem chance Cavaleiro de Paus Fala que essa pessoa aqui Tem uma atração por você Deliciosa Essa pessoa te deseja muito Essa pessoa aqui Ela vai se comunicar com você Ela vai realmente Deixar as coisas se movimentarem Porque aqui tem muita atração Essa pessoa entende Que você é uma novidade Na vida dela Essa pessoa te deseja muito E entende ainda Que vocês vão ter alguma coisa Primeira oportunidade Que você der Essa pessoa vai agarrar Sabe por quê? Essa pessoa tem desejo Por você Que você nem imagina Muita paixão Essa pessoa pode Não te falar Mas tem muita paixão Muitas vezes Ela tem dúvida Realmente Se vai ter alguma coisa Entre vocês Se a pessoa gosta de você Tem atração Tem desejo Tem uma paixão forte Pagem de Paus Pagem de Paus Desculpa Pagem de Ouros Pagem de Ouros Fala Que haverá aí Uma notícia Que vai trazer Uma estabilidade Essa pessoa vai te fazer Realmente Algum tipo de convite Ou vai te falar Alguma coisa Que vai demonstrar Para você Que ela quer o seu amor E ela vai colocar Os planos em prática Para poder te conquistar E isso vai fazer Uma diferença Para você totalmente Porque vai trazer Uma compreensão Para você Aonde vai te deixar Bem feliz No coração Dessa pessoa Há muito desejo Três cartas de Paus Rainha de Paus Rainha de Paus Fala que essa pessoa Hoje Ela tem uma paixão Forte por você Tem um tesão Incrível Tem o desejo De te tocar Tem o desejo De te dar prazer E essa pessoa Está com Totalmente Uma confiança Muito forte Está autoconfiante Está decidido A te contagiar A te conquistar A energia dela É tão boa Que te contagia Te traz felicidade Te traz desejos Também E você também Está bem envolvido Nessa pessoa No coração É que essa pessoa Só pensa em você Ela faz planos Com você Entendeu Carta 7 de Paus Fala que ela faz planos Com você E vejo ela realmente Com mais compreensão Buscando um equilíbrio Para ter a vitória Que ela tanto deseja Com você Uma vitória parcial Ela quer sim Se entregar a você Quer ter Um relacionamento Com você Oito de Copas Oito de Copas Fala que essa pessoa Quer renovar a vida dela E esquecer o passado De vez Por isso Ela está buscando A felicidade dela Ao seu lado E o coração dela Diz para ela Que você pode ser A pessoa que vai trazer Plenitude para ela Que você vai trazer Realmente para ela Momentos felizes A conexão de vocês É muito forte Né gente A conexão de vocês São de vidas passadas Por isso que vocês Parecem ser Parceiros ideais Vocês vão ter Uma oportunidade Sim de ter Um relacionamento Muito forte Gente Essa pessoa gosta De você E eu vejo Muita mudança Acontecendo Eu vejo O destino Trazendo a sorte Para vocês Para vocês Terem esse relacionamento Eu vejo aqui Você vivendo Uma oportunidade Amorosa Com essa pessoa Aonde vocês Podem se informar Um casal Maneiríssimo Carta 3 de Copas Fala Que Essa pessoa aqui Ela tem dúvida Se ela já te ama Ou não Mas ela vai se comunicar Ela vai celebrar Ela vai celebrar Com vocês Vários momentos Do Pai Oxóssi Deixe o seu like Ative o sininho Para que você possa Ser notificado Toda vez que tiver Um vídeo novo No ar E agora É a poderosa Mãe Yansã Gente Ah Eita Mãe Yansã Eu a amo Que a Yansã Traga para você Felicidade Amor Prosperidade Eu a amo Gente Vocês não tem noção Eu amo muito Yansã Vamos ver Com a Yansã Tá Vamos ver Com a mãe Yansã Eu a amo Eu a amo Tá certo Tá certo Tava vendo aqui Você tava errado Mas tá certo Eu a amo É melhor do que Eu amo ela Ai ai Eu amo A mãe Yansã Vamos ver com a mãe Yansã Aqui Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza a sua vida Mentaliza a pessoa Lembrando que é pra quem Nunca teve relacionamento Sério com essa pessoa É aquela paquera Aquela pessoa que você gosta Vamos ver aqui Tá Mentaliza essa pessoa Traz a energia dela pra cá Você está no canal Enigma do Oriente Você está no canal Enigma do Oriente Eita A carta caiu Carta caiu Deixa eu pegar a carta É a carta do julgamento Que caiu Eita Eita Carta do julgamento Que caiu Fala de karma Fala de objetividade Pessoal Vamos ver pra você Do número 4 Com a mãe Yansã Pra você que nunca Teve nada com essa pessoa Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza por favor Essa pessoa Salve Mãe Yansã Que a mãe Yansã Abençoe a todos Olha a carta voltou Viu gente Como é que pode né Vamos ver Vamos ver No coração No coração dela No coração dela Fala em sucesso Fala em transformação E fala em deixar florescer O que ela está sentindo Ou seja A vontade que ela tem De ter alguma coisa com você É fortíssima E ela quer realmente Deixar isso acontecer Ela quer Que a relação de vocês Que vocês possam avançar Carta do julgamento Fala que vocês tem Uma conexão de vidas passadas Um karma Fala de grandes sentimentos Que vocês tem E fala realmente aqui Que vocês podem sim Ter o renascimento Do amor juntos Tá Essa pessoa pode estar Nos seus caminhos Pra poder fazer você viver O amor que você nunca viveu De uma forma plena Essa pessoa aqui Ela sabe Que tem que tomar uma decisão Pra poder estar com você Ela vai ter uma conversa com você Que vai ter um reiviravolta Ela vai se entregar a você Depois dessa conversa Eu vejo ela realmente Não se importando com mais nada E se entregando a você Carta 6 de Paus Fala que você vai ter um sucesso Uma vitória com essa pessoa aí Vem triunfo Vem notícia favorável No coração dessa pessoa Ela quer você Ela quer você Ela deseja você Carta 9 de Copas Fala que o melhor pra vocês Ele está por vir Pra muitos de vocês Vocês vão viver Um relacionamento amoroso sim Vem aí um encontro íntimo Entre vocês Vem uma satisfação amorosa Que vocês vão ter E aqui gente Total possibilidade De você ter paixão Ter amor ao lado dessa pessoa Ter uma harmonia familiar com ela É como se fosse a pessoa Pra sua vida Claro que depende de cada um É uma tiragem Para várias energias Mas essa pessoa aqui Ela tem uma admiração Tem um amor por você Surreal E ela entende Que você vem Como sentido novo Na vida dela Vocês tem uma conexão De pensamentos muito forte Tem um sentimento Tem um sentimento Já verdadeiro No coração dessa pessoa Por você Tem um desejo Carnal Também Aqui Há uma completude Vocês realmente Se completam Porque vocês Estão se querendo Quando essa pessoa Não está com você O coração dela Fica apertado Fica com saudade Ela fica Realmente Querendo saber de você E vejo ela hoje Querendo passar Por qualquer tipo De obstáculos Que possa impedir vocês De estarem juntos Existe amor Existe desejo Existe vontade De estar juntos Então desde já Agradeça a mãe Ação Por agir com rapidez Nessa situação E por trazer Para você O amor Da sua vida Porque essa pessoa Que está aqui Nos seus caminhos Essa pessoa É a pessoa Que vai fazer O total diferencial Na sua vida Essa pessoa Não veio a passeio Ela está vindo Querendo Um relacionamento sério Se você gostou Do que foi falado Se combinou Com você Deixe rosas Para a mãe Ação Coloque o seu nome Coloque o nome Dessa pessoa Coloque os seus pedidos Para que a mãe Ação Traga para você Realize Mas coloque com fé Tá Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo Tá pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De magias espirituais Principalmente Na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Tchau 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 Tchau